Mais do lado do grupo do parque. Ai caralho. Double kill. Multi kill. Outra kill. Já tá três alvos no fundo lá. Agora não tem ninguém. Double kill. Alvo avistado. Multi kill. Flash. Flash bomba. Novo kill. Novo kill. Ae boa perde a kill capeta. E olha lá, certei o pezinho. Olha pedras. Novo kill. Novo kill. Novo kill. Flash. Qualquer quinhentos e um já rola. Está procurando a conta de seus sonhos? Até mesmo querendo se desfazer de sua atual? Pois fique tranquilo. Sandro Revendas tem a solução para você. Com mais de dois anos no mercado, trazendo o melhor atendimento e os melhores baús para os seus clientes. Lembrando que você também tem a opção de estar utilizando a sua conta como entrada em uma nova. Então não perca mais tempo. Vem no correto. O link tá aí na descrição. Seu professor. Seu professor. Passfire. Passfire. Essa é a nossa bomba. É uma bomba. Essa está toda vez. Essa é a nossa C4. Meu Deus. Oh, meu Deus! Cara... Oh, meu Deus! Caralho, mano! Fumar no cu! Agora que eu comprei o sítio amarelo está totalmente sensível Parece a máquina na área do grupo do espaço Ai, caralho! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Outra kill! Excelente! Eu achei que eu ia morrer até fiquei parado Seu 4 não caiu Não caiu Bomba avistada Tinha 3 alvos Agora não tem ninguém Alvo! Alvo avistado! Alvo! Alvo avistado! Se você não falar o intuito que você tem, mano, pra que você quer, fica difícil, viado, te dar uma resposta Foi no bombear Fogo no buraco Bompa desarmada GTA 5 Vocês tem essa brisa até hoje, né, mano, que GTA 5 é um jogo pesado Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com o ZP mais barato do Crossfire Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito E utilizando o cupom Pãozinho você ainda dá uma moral aqui pro canal Além disso tudo também você acumula pontos a cada depósito Que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito Para de perder tempo, corre no portal, o link tá aí na descrição Fogo no buraco Fumaça Smoking bomb São bem sucedidas Fumaça Melhor não né mas eu curto mais e de boa tem várias tem a hero, tem a ti tem a brutal tem a down e 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 cara todas as armas que chegam ai eu já vi antes eu já joguei com ela antes pra mim acaba que não é uma novidade novidade saca ta pra A olha a paper e e e a outra? olha a pedra flashbomb e 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 até mesmo ser entregue em um dia útil dependendo de seu elo quanto ao atendimento você se comunica diretamente comigo sem complicação e sem dor de cabeça afinal a satisfação do cliente é o mais importante para mim então para de perder tempo que quem não entende nada do assunto basta acessar a descrição entrar em contato diretamente comigo no instagram e garantir o seu ranking e ah não saiu a ganha da mão meu deus e assalto normal aí ó vou botar pro poder aqui ó ué o cara puxou hotel mano e 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 o engraçado que tá na partida aqui comigo quanto ele tá digitando ainda mesmo tempo e 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 Eu mando 1.000 pra ele banir a pessoa e desinstalar Precisa nem de muito pra eles instalar não Qualquer 501 já... Já rola Mano, eu não vou ser fominha, tá ligado? Sempre que eu sou fominha de buscar aqui, eu me f*** O cara já tá fundo A Aí, ó, olha o round, olha o round gente, olha o round gente Olha ele, olha ele jogando gente Aí, aí, tá vendo? Que que sempre dá merda? Cara, chega a ser inadmissível, cara Chega a ser inadmissível, viado, o nível de humanidade Deu ver o… Certo? Quem me continua por ver?